Bom, aqui estou eu, a Cláudia, apresentando o final do meu curso de tutu, tá aqui meu tutu, acho que incrível, bonito, bonitinho, claro que os próximos que eu vou fazer, na medida que eu for treinando, ele vai ficar melhor, porque esse primeiro a gente, né, estava treinando, aprendendo, então os próximos serão melhores com toda certeza. A professora pede para a gente contar essa experiência, né, de como foi fazer o curso e não tem outra maneira de descrever como incrível, né, uma experiência incrível, material maravilhoso, impecável, né, ela não deixa de dar assistência em nenhum momento, a professora Cátia é muito competente, muito responsável, muito comprometida com a gente, o tempo todo dando assistência, né, no primeiro contato que eu fiz com ela, eu passei o WhatsApp quando a gente descobriu o curso, ela já logo de imediato vai respondendo e me incentivou muito, eu fiquei meio preocupada, porque eu não tenho experiência, né, com grandes costuras e preocupada, perguntando para ela se eu iria aprender, ver se valeria a pena, ela, né, me garantindo, me dando segurança, dizendo que sim, que vale a pena, que basta ter noção de costura, não precisa ser profissional de costura, e eu pensando, meu Deus, se não der certo, se não for uma pessoa séria, se o curso não for bom, né, eu vou perder tempo, vou jogar dinheiro fora, e aí ela não me garantiu que, né, que era bacana. Eu fiquei surpresa, porque quando eu vi que era numa plataforma EAD, achei muito profissional, né, faculdades usam essa plataforma para dar cursos à distância. E o material, desde o início, quando a gente precisou fazer a impressão dos moldes, até os alinhavos, que era o final de tudo, 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 ela o tempo todo dando assistência sem demora, uma vez eu liguei, passei uma mensagem fazendo uma pergunta, tinha uma dúvida boba, nada demais, e ela não tinha entendido a minha pergunta, de tão boba que era, claro, aí ela me ligou de lá de onde ela estava, eu, caramba, mulher louca, meu marido ficou surpreso, porque ela tá te ligando, tá, ela tá me ligando, e aí a gente conversou um bocado, foi muito bacana, e isso deu muita segurança, né, a gente fica a cada dia descobrindo que é uma pessoa muito profissional mesmo, que nasceu para ensinar, muito paciente, muito atenciosa, e encorajando a gente o tempo todo, porque não é fácil, né, é um passo a passo bem complicadinho, com técnicas incríveis, e a gente empolgada porque sabendo que a gente estava aprendendo a fazer um tutu profissional, do jeito que se faz, na verdade, do jeito que grandes balerinos profissionais usam, né, e a gente aprendendo isso tudo, então foi muito incrível. Gostei demais, meu tutu tá aqui pronto, vou treinar, vou praticar, vou fazer outros muito melhores, errei algumas coisas, tive que desfazer, tive dúvida com relação ao material, ela ajudou o tempo todo, a professora Kátia sempre, né, respondendo a gente, então, um curso incrível, super, hiper, mega recomendo, qualquer pessoa que queira fazer, pode fazer, porque vale muito a pena, a gente de fato aprende a fazer, nós estamos com o nosso tutu pronto, né, curso finalizado, e eu tô muito satisfeita, muito satisfeita, porque valeu a pena o investimento, valeu a pena fazer, foi muito prazeroso, na verdade, não foi sacrifício nenhum, a gente passou por dificuldades, é claro, tem hora que a gente erra, tem hora que a gente acerta, tem hora que fica na dúvida, meu Deus, pra que isso? Será que tem que ser mesmo assim? Tem que ser desse jeito? E aí, quando você vai, faz, ah, faz sentido, tem que ser assim mesmo. Muito legal, muito bacana, é incrível, então, assim, um curso que eu super recomendo, achei bacana demais, professora Kátia, a gente só tem elogios a ela, que pessoa incrível, pessoa de Deus, né, uma pessoa iluminada, e eu tô aqui, mega satisfeita, porque eu aprendi, de fato, fazer, com material de qualidade, e ela ensina, a gente já conseguiu material, um grupo incrível também, o grupo todo ajudando umas às outras, dando dicas de onde conseguiu material, eu comprei coisas pela internet com as dicas das colegas, né, e tô muito agradecida, muito grata ao curso, muito grata à professora, à equipe dela, e aos colegas de trabalho, as meninas também muito incríveis, que também ajudaram muito, quando a gente tinha dúvida e postava, alguém de lá de longe respondia, pessoas que a gente acha que conhece a tempos, né, porque todo mundo muito prestativo, isso foi muito bacana, então, eu tô muito grata, muito feliz, recomendo o curso, material bom, professora incrível, técnicas incríveis, e eu não sei se outra coisa não ser incrível, então, é isso. Então, obrigada, tá aqui, prontinho, meu tutu, incrível, 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 e eu tô muito feliz, tô muito satisfeita, na verdade, muito grata a tudo, ao curso, às colegas, à professora e à equipe dela. Beijo pra todo mundo.